Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Gabriel Nunes, corretor de imóveis, e hoje eu vim apresentar pra vocês um Village dois quartos, originalmente um quarto, transformado em dois, em um ADM suíte. Esse imóvel aqui é um capricho, é um verdadeiro capricho. Teve muito dinheiro investido em pedras naturais, você está vendo propositalmente o ambiente um pouco mais escuro, pra gente ver o destaque aqui desse pendente. Mas olha só, ar-condicionado, todo climatizado. Iluminação de muito bom gosto. Adega, fica as duas adegas. Olha que linda. Então, isso aqui é uma pedra de 1,60m por 90. Esse é o Quartizito Carmelita Blue. Uma pedra natural, lindíssima. Assim como esse banheiro. Olha só que espetáculo de banheiro. Quartizito, Quartizito, Carmelita Blue. Ele é todo em Carmelita Blue. Olha que coisa linda. Chuveiro Lorenzetti. De muita qualidade. Um espelho redondo. Tem a luz de cromoterapia. Ventilação natural. É um verdadeiro capricho. Um verdadeiro espetáculo. Esse vilagem. Olha só. A televisão na sala. Ele está sendo vendido na modalidade de porteira fechada. Ou seja, você leva a mobília. Nós estamos em Embaçaí. Fica em torno de 10km da Praia do Forte. Em torno de 90km de Salvador. Então, aqui fora nós temos uma área de serviço. Com pia. Com bastante espaço aqui embaixo. E essa área aqui atrás é toda sua. E na lateral. Você ainda tem uma parte gramada. Que divide. E separa, né? Da parte do vizinho. Então, esse fogão fica. Geladeira também fica. Essa pedra aqui. É o Quartizito Cocada Blue. A média de metro do tamanho, né? De uma pedra. A cada pedra dessa é vendida por em torno de 6.500 reais. Então, só aqui. Desse quartizito. Tem mais de 52 mil aqui nessa sala. Tem mais essa bancada aqui. Tem mais de 20 mil. E aí, se você chega aqui na pia. Que é o mesmo Cocada Blue. Onde a pedra custa em torno de 6 mil. Você vê todo o perímetro ali. É realmente um apartamento. Um village. Desculpe. Uma casa tipo village. Fenomenal. Aqui seu vinhozinho tá sempre gelado. Essa escada em espiral. Me conte aí sua opinião. Mas eu acho ela muito charmosa. Ainda temos, né? Um espelho de vidro aqui. Bem grande. Que você pode colocar sua cortina. Pra dar mais privacidade. Ali fora você vê o telhado. Também tem churrasqueira. Na área. Na sua área gourmet privativa. Você consegue colocar uma rede. E aqui vamos chegar aos dois quartos. Chegamos ao primeiro. É o quarto social. Que eu sugiro que seja. O quarto de um filho. Se você tiver um filho pequeno. Olha só. Bastante espaço, né? Aqui você tem uma cama de casal. E ainda tem praticamente uma pedra e meia. De passagem. Em torno de um metro. Aqui fora. É área verde. Bastante área verde. As casas ficam bem distantes. E com muita privacidade. Então você tem muita privacidade aqui. Muita privacidade. Esse é virado para o fundo do condomínio. E essa suíte. Tá escura. Olha só. Bastante espaço de circulação. Aqui você tem espaço para uma cama de casal. Uma cama de solteiro. E uma cômoda. Muito espaçoso. Blackout. Também. A iluminação mais quente. A iluminação mais fria. Tomadas bastante pelo quarto. E agora vamos para outro banheiro espetacular também. Cromoterapia. Olha só. Assim como de lá de baixo. Esse aqui é o quartizito Mont Blanc. Um outro tipo de quartizito de pedra natural. Que também é muito, muito valorizado. A ducha. Lorenzete. Top também. Olha só a qualidade desse banheiro. Ele já tem, além da janela, ele tem também um exaustor. Então você tem um banheiro sempre fresquinho, sempre cheiroso. Olha que coisa linda, que destaque. Olha essas pedras. Pedra 90 por 90. Olha só. Uma coisa linda. Uma coisa linda, né? Está um verdadeiro capricho. Espetacular. Olha que coisa linda esse quartizito. Aqui é quartizito Mont Blanc também. Perfeito. Perfeito. Simplesmente maravilhoso. Me conta aí nos comentários se você gostou. O que é que você achou. Aqui também já tem um blackout. Então olha o espaço. São duas camas. Uma de casal. Uma de solteiro. E ainda um espaço para a cômoda. E um espaço entre a cama e a cômoda. Já com iluminação. Muito, muito, muito bonito. O pé direito. Mais alto. Está vendo? Uma coisa linda que melhora a sua circulação de vento. O sol nasce aqui nessa parte do fundo. E se põe para cá nessa parte da frente. Mas como você viu o apartamento é todo climatizado. São três ar-condicionados. Para você poder. Quando for dormir no quarto. Você utiliza seu ar-condicionado no quarto. Quando for dormir no outro. A mesma coisa. E quando for dormir lá na sala. Ou curtir a sala. Porque no teto. Também tem. Sistema de som. Que eu acabei não mostrando. Eu vou chegar lá embaixo rapidinho. Pronto. Cheguei. Aqui também tem sistema de som. Olha só. Aqui tem uma caixinha de som. Aqui tem outra caixinha de som. Então. Esse. Esse aqui. Esse programinha aqui. Ele você liga. Liga ele na tomada. Conecta seu bluetooth. A Alexa. Ao Spotify. Ou a YouTube Music. E você tem. A sua música tocando aqui no seu ambiente. Sem precisar daquelas caixas grandes. Da JBL. E afins. Coisa linda. Nesse. Nesse. Esse village. É um verdadeiro espetáculo. Eu vou encerrar. Esse vídeo aqui. Com o item que eu acho mais bonito. Mas primeiro. Você vai conhecer um pouco do condomínio. São 12 casas. E aqui tem sua área. Gourmet. Sua varandinha. Você tem aqui. Churrasqueira. Forno. E. Muito espaço aqui na varanda. É uma vaga de garagem. Descoberta. E aqui é bem tranquilo. E aí eu termino. O vídeo com esse espetáculo. Que eu acho. Esse pendente. A coisa mais linda que tem. Muito obrigado a você. Por ter assistido até aqui. Espero que você tenha gostado. E se gostou. Compartilha. Já se inscreve no canal. Um forte abraço. Fique com Deus. E tenha uma ótima semana. Um forte abraço.